salve salve galera mais um vídeo de gcm saindo aqui do frangaçado sumaré eu e o eric erico vamos lá para o salão duas rodas o pessoal era para estar vindo aí com a gente houve imprevistos aí seu baú abriu seu baú abriu é a hora que se passou bateu ele levantou a tampa é então passou bateu ele levantou se está na pista e já voa todas as coisas fora saiu vamos que vamos deus abençoe mais um passeio aí só pegar rodoviar em anguera é 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 do eric tá da pra caramba hein mas eu uma puxada aqui já e e e e e e Então é isso aí, videozinho rápido aqui Só pra começar o passeio aqui Obrigado, Erico, aí pelo convite Obrigado aí pelo ingresso Também me presenteou com o ingresso aí E é isso aí, vamos que vamos Vamos ao Ayambi, salão duas rodas Entrada lotada hoje Cheio de motociclistas Galera das custom Vamos que vamos, videozinho rápido aí Pra anunciar a nossa partida Faremos mais vídeos lá no salão, beleza, beleza? Então é isso aí, valeu, valeu Abraço a todos e até o próximo vídeo